3x3, que jogão! No final tornou-se de certa maneira muito emocionante, né? A matemática o Vidal vai trazer para vocês, só lembrando que o Palmeiras é o líder do grupo por causa dos gols sofridos, né? Está com menos 5, o São Paulo está com menos 7, ambos têm 4 pontos ganhos e... mas já estou passando a matemática, estou dizendo que ia deixar para o Vidal Não, Pilo, até pode me ajudar aqui, mas o São Paulo tomou 5, né? Pois é, tinha menos 2, né? Tinha menos 2, tomou 5 Foi para 7, né? Na verdade você tem que fazer a conta total ainda, esperando os resultados Se houver o tríplice empate, daí você tira os gols contra o 3 de maio, está certo? É, mas de princípio vamos deixar o 3 de maio fora Aí o Mahala tomou 3 gols hoje e 2 na outra, são 5 Estão com 5 também O 3 de maio está com menos 11, o Palmeiras menos 5 e o São Paulo menos 7 O São Paulo menos 7 por... Fica aqui, fica aqui o nosso convite 5, Pilo, né? O que? São Paulo menos 5 Deixando fora o jogo com... Não, deixando fora, né? É, e tem que deixar fora, né? A essas alturas ainda não, né? Tá, mas de princípio sim, né? Pra classificação depois... Aí fica tudo 5, Pilo, um empate não classifica, né, Pilo? Não, um empate em 1 a 1 É 0 a 0 E 2 a 2 já chega pra eles Não, mas o Mahala só tomou 5 Eu sei disso Sim Mas tudo bem É, vai nos gols tomados, entre 3 Entre eles, né? É, então o São Paulo, o Mahala tomou 5 O Palmeiras 5 e o São Paulo 5 Estou enganado ou não? Não estou enganado Entre eles, né? Entre eles Tivemos São Paulo 2, Mahala 2 É Palmeiras 3, Mahala 3 Então esses gols que contam 5 gols cada um Um empate entre o São Paulo e o Palmeiras Os dois vão pra 6 gols tomados Aí o Mahala se classifica com 5 Mas tudo bem, isso é assunto pra você daqui a pouquinho Claro Porque nós estamos nos despedindo aqui do tablado de jogo Do ginásio Sérgio Luiz Peter Onde nós acompanhamos mais duas partidas Pela chave D Da Taça Lico Hart Da segunda fase, já na segunda fase Amanhã, então, teremos a terceira rodada da chave C A última e definitiva Que vão, que vai apontar Exatamente os dois primeiros semifinalistas E na segunda A definição da chave D Aí nós conheceremos Quem fará as semifinais Na próxima semana Tá certo, gente? Muito obrigado pela carinhosa sintonia Um forte abraço a todos vocês, internautas E continue conosco Você que não pode vir ao ginásio Acompanhe conosco as nossas transmissões diárias Desde o ginásio Sérgio Luiz Pedro Um forte abraço a toda a equipe A todos os internautas Boa noite Este foi o repórter André Schereda do Pilo Com o microfone das reportagens da JMV TV Nós vamos a um intervalo comercial Quando voltarmos O Vidal vai analisar o jogo Este último da programação Empate entre Mahala e Palmeiras Três a três Farmácia Jader Aqui você é especial Teleentrega em todo o Vale do Itajaí Em Blumenau, no centro Três três dois dois nove nove dois dois Na Itopava Central Três 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 quatro nove nove dois dois Rua Sete Galeria da Catedral Três três dois meia três meia meia três Em Indaial Três 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 Meia zero meia zero E Timbó no telefone Três três oito dois meia um zero um Confira nossas ofertas Acesse o nosso site www.farmaciajader.com.br Indamac Máquinas e Ferramentas Na Indamac você encontra Ferramentas elétricas Ferramentas manuais Compressores de ar Abrasivos Ferramentas de corte E usinagem Máquinas e consumíveis para solda Equipamentos de movimentação E armazenamento de materiais E muito mais Televendas 47 3333 2424 Ou pelo site www.indamac.com.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A informação que nós tivemos, seu Paulo, foi um batizado dos guris que saem do juvenil, do sub-20, para o adulto. Essa foi a informação que nós tivemos. Então, os jogadores com mais idade, como tem na equipe, fizeram esse batizado deles vindo para a equipe adulta, o sub-20 da equipe do Palmeiras. O seu Edmilson aqui, nosso internauta já bem conhecido. O São Paulo tomou sete gols. Só que o seu Edmilson é o seguinte. O critério de classificação, a partir do momento que... Vamos colocar da seguinte forma. O Mahala ganhando da equipe do 3 de maio, todos ficam com a mesma pontuação. Aí só valem os gols sofridos nos jogos realizados entre si. Então, o jogo das três equipes, com a gráfica 3 de maio, não conta. O senhor está entendendo? Não conta os gols sofridos contra a gráfica 3 de maio. Então, a partir do momento... Até agora, o São Paulo, se nós considerarmos, tirando fora a gráfica 3 de maio, e considerando que o Mahala vença a 3 de maio, todos ficarão com cinco pontos. E com cinco pontos, vai dar um triplo empate. E aí só conta, o primeiro critério, são os gols sofridos nos jogos realizados entre si. Então, o jogo Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Mahala, Mahala e São Paulo. Só conta esses jogos. E aí o São Paulo tem dois gols sofridos, o Palmeiras tem três, e o Mahala tomou cinco. Então, o senhor Edmilson, um empate de 1 a 1, 2 a 2, classifica as duas equipes, São Paulo e Palmeiras. Só para o senhor entender. Acredito que o senhor deve ter entendido o critério de classificação. Não conta, a partir do momento que três ficarem juntos, aquele que não ficou junto na pontuação, não conta os gols sofridos. Aliás, é a mesma situação que nós temos nas duas chaves. Amanhã nós teremos a decisão da chave C. E nós temos um jogo entre a equipe da gráfica da PF e da FF. A FF, para se classificar, tem que fazer três gols de diferença, senão fica fora. Não é bem a mesma situação, porque ali eles se enfrentam, a FF e a equipe da PF. Só que nessa chave não. Nessa chave jogam justamente São Paulo e Palmeiras, que são as duas interessadas no empate. Então até, antes de fazer algum comentário a mais do jogo, a situação na classificação é essa. Amanhã a equipe da PF joga contra a FF. Considerando que o Lois vença os cachorrões, o FF só se classifica se fizer uma diferença de três gols em cima da equipe da PF. A mesma coisa nessa chave, que vai ser decidida na segunda-feira. Considerando que se o Mahala vencer a equipe da gráfica 3 de Maio, que já está fora, ficam três juntas. E aí vai se decidir nos gols sofridos nos jogos realizados entre si. E aí o Mahala já tomou cinco gols, quer dizer, não pode reduzir mais. E o Palmeiras tomou dois, três e o São Paulo dois. Quer dizer, tem que... Com dois a dois o Palmeiras fica com o mesmo saldo de gols. Com o mesmo número de gols sofridos. Então o empate 0x0, 1x1, classifica as duas equipes. E aí é que vem aquela discussão, se faz acerto, se não faz. Outro dia, acho que foi alguém do Palmeiras, do São Paulo, nos mandou um e-mail aí criticando os acertos dos jogos. Dizendo que era para beneficiar não sei quem. Veio agora, ficou na mão do São Paulo e do Palmeiras a possibilidade de empatar. E os dois se classificaram. O Eric, a gente percebeu depois do jogo aí do Palmeiras, deixando muito claro ali. Ele foi bem falar com o pessoal do Mahala, dizendo que eles vão para o jogo contra a equipe de São Paulo. E se eles vencerem, eles eliminam o São Paulo, classifica o Mahala. E se o São Paulo vencer, elimina o Palmeiras e o Mahala. Então está aí.